Simbora! Oxê! Fazer um bagulhinho pra vocês. O negócio de São Bahia! O negócio de São Bahia! Não vai estar comigo assim. A sua vida te tem, o meu nome é Se o amor vencer, todo mundo vai ser que você seja feliz, feliz, seja feliz eternamente. A sua vida te tem, a ver melhor que eu. Se o amor vencer, todos os preconceitos, que você seja feliz, feliz, seja feliz eternamente. Quando você faz, eu tenho um beijo de você. Se a mulher e a sua luz, eu sei que o seu amor, você é presente. Isso contém para mim! Se o amor vencer, eu acho da verdade e do mundo, eu quero ser feliz. Não sou diferente! Só dois, três, vai! Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de acreditar Com felicidade, gente Com felicidade Eu sei, eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas a vida te der O que é verdade E se o amor eu vencer Todos os preconceitos E você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Nossa vida te der O que é melhor que eu E se o amor eu vencer Todos os preconceitos E você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Seja feliz Seja feliz Eternamente